Diretamente de Salvador, Grupo Puro Love Hoje nosso amor vai beber até amanhecer Só a lua e o mar vão presenciar Hoje nosso amor vai beber até o amanhecer Só a lua e o mar vão presenciar Uma cama de areia pra gente, solta aí Vai ser só love, 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 love Ai que gostoso amor, ai que gostoso Ai que gostoso amor, ai que gostoso É pra quem pode, é pra quem pode Viver as nossas fantasias daquele jeitinho que a gente sonhou É pra quem pode, é pra quem pode Viver as nossas fantasias daquele jeitinho que a gente sonhou Deixa quem quiser falar que eu não quero saber Hoje vai ser só nós dois, imensidão de prazer Deixa quem quiser falar que eu não quero saber Hoje vai ser só nós dois, imensidão de prazer Vai ser só love, 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 love Ai que gostoso amor, ai que gostoso Vai ser só love, 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 love Ai que gostoso amor, ai que gostoso Pão pra cima galera, vamos queimar caloria Hoje nosso amor vai beber Até amanhecer Só a lua e o rMax vão presenciar Hoje nosso amor vai beber Até amanhecer Só a lua e o rMax vão presenciar Uma cama de areia para gente manjar Vai ser só love, 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 love Ai que gostoso, amor Ai que gostoso Vai ser só love, 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 love Ai que gostoso, amor Ai que gostoso Ai que gostoso o jeito que você mexe Só no lobby, sobe e desce Tira esse movimento, seu corpo suado e colado no meu É pra quem pode, é pra quem pode E não vai não dizer só não tem jeito Requebra com possibilidade Deixa quem quiser falar que eu não quero saber Hoje vocês são as coisas e precisam de prazer Deixa quem quiser falar que eu não quero saber Hoje vai ser Faz o coração, faz o coração São as meninas, são as meninas, são as solteiras Vem Vai ser só no lobby, sobe e desce Está lindo Nelly Ai que gostoso o Vai ser só no lobby, do, lo Vai ser só no lobby Parabéns!